A minha experiência com os Jogos Universitários, ela foi muito positiva no período da sua realização. Nós nos tornamos um ponto de encontro, além de um ponto de alimentação, também um ponto de encontro entre os universitários. É uma troca, né? Se você pensar bem, vem pessoa de todo lugar do Estado. Isso vem com outra cultura, com outra cabeça, com outra ideia. Então é sempre bom agregar. Nunca dividir, o bom é somar. A cidade de Guará fica exposta. Quem sabe Guará possa mostrar agora que tem condições de assessorar eventos de grande porte. Os reflexos serão ótimos, porque se o poder público fizer a sua parte, nos resta como lucro o que fica dessas organizações e dessa competência para receber grupos. Eu acho legal, cara. Eu acho interessante, porque movimenta bem a cidade, né? Olha, estou torcendo. Não vejo a hora que isso volte de novo para Guará de Pinguetá. Música Música Meu nome é Elizabeth Caimbo Chardes, sou educadora há 38 anos, funcionária do Estado de São Paulo e proprietária desse hotel, tem quase 60 anos. Meu nome é Zeber, sou proprietário do Esperança, é um restaurante que está há muitos anos aqui. Meu negócio é um negócio familiar, estamos aqui há mais de 100 anos na cidade. Meu nome é Camilo, eu sou proprietário do restaurante Shop Vila em Guará de Pinguetá, já há 12 anos no mercado. Minha atuação, eu sou dentista, cirurgião dentista, formado há 36 anos em São José dos Campos, UNESP, excelente faculdade, graças ao governo. Meu nome é Celso, sou dentista aqui no Poço de Pinguetá. Eu sou taxista há 40 anos na cidade de Guará de Pinguetá. Meu nome é José Pinto, trabalho aqui no ponto da rodoviária de Guará. E nós temos um grande orgulho de servir a cidade de Guará de Pinguetá. Nossa casa é uma casa receptiva, tem o entendimento de que o turismo é receber e a nossa experiência com os jogos anteriores, não só os universitários, como os regionais, campeonatos de skate. Nós também fomos aqui, sede do primeiro campeonato de skate, primeiro brasileiro de skate. Tudo isso faz com que a cidade atraia um número grande de clientes novos para o comércio da cidade e movimenta bastante dinheiro. A gente sabe que todo atleta, até aquele torcedor que vem apenas para assistir, ele vem para Guará de Pinguetá, não vem de bolso vazio, ele vem com bastante dinheiro para gastar. Ele vai se alimentar, vai usar o produto de uma farmácia, de um restaurante. E eu acredito que em termos financeiros, para o município, isso é muito importante. Bom, os jogos se daram mais ou menos de quinta a domingo. Segunda-feira, se você fosse no comércio, ficaria a pagar todas as coisas que estavam devendo. Várias pessoas iam pagar no sapateiro, no cabeleireiro, na manicure, no próprio dentista. Porque entrava um certo volume de dinheiro na cidade. Esse é um dinheiro que entra limpo, é um dinheiro que entra, acrescenta na massa de dinheiro da cidade. Esse dinheiro é diluído lá no comércio. Aumenta o comércio, aumenta para o hotel, aumenta para o restaurante. A economia, ela se desenvolve de uma maior grandeza. Sem dúvida, o movimento aumentava bem. O fluxo aqui no posto era bem agitado, o pessoal gastava bem. Para nós era muito lucrativo, muito bom. Eu ficava tão contente, tão animado que eu não vinha a hora de vir para o ponto trabalhar. Porque dava serviço o dia inteiro, a noite inteira. Só gente boa, estudante, pessoas responsáveis, bonitas, que vinham de fora para trazer um dinheirinho para nós aqui. Eu acho que tudo que é bom para a cidade é bom para uma empresa. Lógico que nós tivemos problemas. Nós temos, assim, um trabalho dobrado com os funcionários. Nós temos os estudantes que chegam tarde, eles fazendo barulho, brincando com o instrutor de incêndio. Mas nada que desabone um evento desse porte. Acredito que há problemas e é uma grande oportunidade de fazer com que a coisa pública funcione. Que os órgãos públicos cumpram o seu papel. Os de fiscalizar que fiscalizem, os de organizar que organizem, os de dar infraestrutura que dêem a infraestrutura necessária. E a maioria das críticas foram feitas por falhas na organização, falhas na segurança, falhas em relação ao horário, principalmente ao posicionamento de alguns eventos que atrapalham o trânsito, tiram a mobilidade da cidade. Existem os precalços, vamos dizer assim, suja a cidade, mas qual o problema? Você paga lixeiro para quê? Para que você paga imposto? Vai lá e limpa, não tem problema nenhum. Ah, existe um acréscimo de roubo. Paciência, traga segurança. As pessoas que cometerem os delitos, que sejam punidas. Todos têm endereços, todos têm famílias e patrimônio para honrar os eventuais prejuízos que causaram essa cidade. A cidade aprende com isso e ficam os lucros e o divertimento e a paz. Eles, às vezes, se alteravam lá entre eles, mas com a gente, sempre tratavam a gente com respeito e educação. Organização é fundamental para que vocês venham a ter sucesso. Acho que os jogos, ele precisa ser bem organizado e em conjunto com o poder público. A prefeitura é peça fundamental, porque vocês vão usar áreas públicas. A organização de um evento de suporte tem que ter competência, tem que ter responsabilidade e os órgãos públicos também. Que a gente possa fazer tudo muito bem feito, com segurança, né? Agora, se a cidade não tiver condições de receber os advogados, que estarão formados daqui 24 meses, os administradores que vão tocar as empresas desse país, né? Nós vamos receber quem? Eu acho que vocês têm que vir aqui com alegria, com festa, fazer umas festas melhores, mais gostosas, convidar os velhinhos para ir na festa, viu? Não, não, aqui no Poço é bem legal. O pessoal é bem legal de conviver com eles, é. É, bem simpático, né? O pessoal de São Paulo é diferente. Legenda por Sônia Ruberti